. 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 Se preparar para a decolagem, aperte o cinto de segurança. Não é má ideia não. Imagina eu aqui nesta praia com o meu maior cinza. Puxa, eu quase comprei um branco outro dia, mas não era bem... Alô! Sim! É da Jackson-Newson Turismo. Isso, é turismo concheado isto. É porque a gente aqui é muito chique. É... Agora nós só vendemos passagens para rico, porque o dólar está em alto, então não tem como mais vender passagens para pobre. Isto. Olha, a passagem para Cuba está custando 5 mil reais, mas a senhora tem que multiplicar pelo dólar turismo. Ela está em torno de... É... isto. Então aí, se uma acompanhante, a senhora multiplica por 2, com 2 no chiado. Com licença. Não acha que já me amolou bastante, seu cabeçudo? Tente arrumar a minha porta, o Sr. Emerson jogará você... Não, não, senhorita. Não. Eu não sou o cabeçudo. Eu sou o cabeção. Sim. Ó... É melhor eu sair lá e falar com o Jackson-Newson. Tem que falar com ele? Não posso falar com o senhor? Não, boneca. Eu não tenho nada para falar contigo. Eu não posso dar desconto. Não, o preço da passagem é esse. Eu não posso dar desconto, boneca. Mas a senhora não queria viajar? O avião está esperando. Responda! Está bem! Está bem! Alô? Você acha que dá para ver quem é a peruca? Desculpe, Tilon. Eu tentei. Enfrentou muito bem a situação. E a minha viagem, Tilon, ainda está de pé? Não se preocupe, Benzinho. Fará muitas viagens. É que as passagens estão muito caras. É... Não. Se acalma, se acalma. Atenção tripulação, senhores passageiros. Vamos preparar para a decolagem. Aperte os cintos de segurança. Aperte os cintos de segurança. Aperte os cintos de segurança. Não, acho que é uma força, eu acho que uma coisa grande forte que tem na peça, é esse, 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 a gente estimula esse. A gente aguarde, o Oxenel é a meona 75, curva direita, crua 220, claridade. Proa 220, Oxenel é a meona 75, claridade. Papai, Romeu, Papai, Romeu, curva à esquerda, crua 550. esquerda, 1.5.0, é o funerador montando a frequência montando a frequência montando o estabilizado Tá bom! Chegamos!